né? A novidade que vem aí no próximo sábado já, né? Pois é, Paulo, então aí convidamos a todos os rádio ouvintes pra sábado das nove às dez da manhã sintonizarem aí a Supernajoá e acompanhar o nosso programa a Fala em Bituva. Será um programa, Paulo, com música boa, de qualidade, eh interação e obviamente eh valorizando aí as eu diria que as potencialidades de Bituva, né? Tem tanta riqueza, tanta festa de interior que precisa ser divulgada, que merece um espaço e com certeza estaremos trazendo aqui. Mas, Paulo, não só pra Bituva, né? Pra toda região, né? Pra toda região, né? O programa leva esse nome Fala em Bituva, né? A partir dessa especificidade de estar em Bituva, mas é um programa aí que tem por objetivo chegar aí na região. É, um programa, né? Que a gente sempre diz, né? Que o programa que vai levar informação, vai levar aquela cultura, né? Especialmente, né? Dessa questão das festas, né? Que o senhor tocou aqui. Com certeza. Essas potencialidades, essa riqueza que o município tem, né? E vamos mostrar, claro, né? Toda, toda riqueza do município, né? Procurar mostrar também, né? Pro nosso ouvinte através aí do rádio, né? Tudo aquilo de bom, né? Que a nossa região oferece, né? Professor. Com certeza, Paulo. E os ouvintes terão a possibilidade de interagire, né? A partir de redes sociais, WhatsApp, né? Então será aí um programa bem dinâmico junto com grande amigo Elcio Galvão. O Elcio. Perfeito. Um grande amigo, ele não conseguiu se fazer presente hoje, mas eh ele estará todo sábado aí no programa Fala em Bituva. Então Fala em Bituva a partir das nove horas, das nove às dez, coladinho com o padre Reginaldo Manzotti. Exato. Com o Zaqueu Bobato e Elcio Galvão. Sintonize. Sintonize noventa e dois ponto cinco também, é claro, né? Nas redes sociais aí do professor Zaqueu também, né? E você vai poder participar, né? Do programa aqui pelo, interagindo pelo WhatsApp, né? Com certeza, esse é o objetivo de dar vez e voz aos ouvintes, né? E a rádio tem essa possibilidade aí que é fantástica, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, né? Professor Zaqueu, quero saber já como é que surgiu a ideia, né? De fazer esse programa, né? Como é que veio essa, como é que o senhor idealizou, né? Essa questão toda aí. Ah, sim. Particularmente, Paulo, eu eu confesso que sou um apaixonado por meios de comunicação, eh? E atuando também no território da Diocese de Ponta Grossa, na Pastoral da Comunicação, eu sempre tive muito interesse, né? Em pesquisar, em participar, eh? Desse instrumento de comunicação que é a rádio. Então, o primeiro passo foi, eu diria que essa, esse gosto, esse apreço pelo rádio, né? O rádio é fantástico, tem um alcance, tem possibilidade, como eu falo, de dar vez e voz pras pessoas, né? Então, esse foi o primeiro critério, eu diria, que pra gente idealizar esse programa. E aí, conversando junto com esse grande amigo, Elcio Galvão, nós chegamos aí a essa, eh, a essa conclusão, né? De que seria interessante trazer aqui pra Rádio Najuá, pra Super Najuá, devido a esse alcance, essa valorização que a Najuá dá, sobretudo ao município de Imbituva e região, né? Então, a gente trazer esse fala em Imbituva, né? Porque a Rádio Najuá tem um alcance fantástico, Paulo, não só a Imbituva, mas como em vários municípios aqui da região. Então, é uma possibilidade, né? De mostrar as riquezas aí do nosso território imbituvense. E é importante, a gente vai levar a informação também, né? Que através dos professores aqui, eu vou trazer informação também de Imbituva, toda a região, né? Com certeza, informações, né? Como eu falei, informações relacionadas a grande diversidade e a riqueza que o município possui. Exatamente, né? Então, você de Imbituva, de toda a região, fique ligado, né? A partir do próximo sábado, né? Dia dois, né? Às nove horas da manhã, né? Nesse mesmo horário, né? Que às nove da manhã nós estaremos estaremos no ar, né, professor? E com o programa Fala Imbituva. Fala Imbituva, com o Zaqueu Bobato e o amigo Elcio Galvão. Perfeito, né? Professor Zaqueu, convidado aí, né? Convida, eu convido a acompanhar aqui o nosso programa também, né? A nossa conversa com o doutor Aleixo, que nós teremos aí na sequência, né? E aí,